Mano Menezes tem seu último treino de forma bem consistente antes da partida contra o Guairinha que acontece na próxima quinta-feira às 7h15. O Inter que viaja nessa quarta-feira para o Paraguai, um jogo importantíssimo onde se o Inter ganhar essa partida já encaminha uma classificação para a Comebolso Americana. Lembrando hoje o Guairinha é o líder do grupo do Internacional com 5 pontos ao lado do próprio Inter que também tem 5 pontos. Porém, mais abaixo tem o Independiente Medellin com 4 pontos. Ou seja, a situação do Inter ainda é perigosa. O Inter precisa ganhar do Guairinha para tirar o Guairinha dessa possível classificação. O Inter é a 8 pontos, abre 3 para o Guairinha. E aí nas últimas duas rodadas poder vencer alguns jogos. E o Inter também tem que secar, entre aspas, o Independiente Medellin que joga contra o 9 de outubro. Que até então é o pior adversário do grupo. Então existe uma possibilidade do Inter, daqui a pouco o 9 de outubro ganha ou até mesmo empata, que seria um resultado interessante porque também abre 3 pontos para os dois adversários. E nas próximas duas rodadas é importante com Inter vença ou pelo menos empate contra o Independiente Medellin para conseguir uma classificação na Comebolso Americana. Mas eu quero falar sobre os relacionados para a partida, sobre o time que o Mano Menezes deve ir a campo, pelo menos a tendência de escalação, quais atletas não vão estar à disposição, quais atletas vão estar à disposição. Fala também sobre Alan Patrick, Pedro Henrique, vão estar à disposição ou não. E também falar sobre Alexandre Lehmão e também falar sobre um zagueiro que pode pintar para Júlio. Essas e muitas informações eu confere logo mais. Mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos então aqui abrir com essas informações junto ao Internacional. Eu só peço, antes que a gente iniciar esse vídeo, deixar o teu gostei e deixar o teu like. Botãozinho que está aparecendo aqui embaixo. Se tu dá uma apertadinha na tela, já vai aparecer bem aqui no cantinho para tu deixar o teu gostei, porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas. E tu ajuda muito aqui no desenvolvimento do canal, além de dar aquela ajudada. Então deixa o teu gostei. E também não esquece de te inscrever nesse canal, que é muito importante para tu sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. São dois vídeos ao dia, um pela manhã e outro pela tarde. Tu sempre fica atualizado com novas informações. Então aproveita e te inscreve aí embaixo, tá bom? Vamos então abrir com as informações, com tudo que eu já falei anteriormente, né? O Internacional que tem esse último treino, o Mano Menezes está fazendo treino nesse momento. E eu vou falar primeiramente para vocês qual o time que o Mano Menezes deve mandar a campo. Lembrando que a gente tem algumas baixas para essa partida que eu já vou falar logo mais. Mas antes eu quero falar dessa tendência de escalação, que deve ter Daniel no gol, Fabrício Bust na lateral direita, a dupla de zaga que deve ter Bruno Mendes e Gabriel Mercado, barra Vitão. Por que Vitão? Por que o Vitão pode aparecer nesse jogo? Como é um jogo que vai ter muita bola aérea por parte do Guarinha, o Internacional pode começar a partida com o Vitão, que tem uma estatura um pouco mais alta que a do Gabriel Mercado e tem a tendência de tirar bolas, principalmente em escanteios, em cruzamentos, e o Mercado é um atleta mais baixo. Então ele tem essa dificuldade um pouco mais, mesmo sendo zagueiro. Então pode ser que o Vitão comece a partida. Mas na lateral esquerda a gente deve ter a permanência de René. No meio de campo devemos ter Gabriel e Edenilson, mais à frente ainda devemos ter Carlos de Penha, Wanderson e Tyson. E na frente devemos ter Alexandre Alemão. Uma ressalva importante, o do Rodrigo Dourado pode aparecer no time de lar no lugar do Gabriel. Por que? Pelo mesmo motivo do Gabriel Mercado. Como a gente não vai ter o Moledo para essa partida, que eu já vou falar logo mais, o Moledo era aquele cara de posição física que tirava quase todos os cruzamentos, tirava quase todas as bolas aéreas. Sem o Rodrigo Moledo a gente perde muita estatura. Como o Gabriel também é um atleta baixo, um atleta de apenas 1,70m, o Rodrigo Dourado dá aquela subida de estatura. O Dourado tem mais de 1,85m, então já dá aquela ajuda. Então por isso o Rodrigo Dourado pode começar a partida lá no Paraguai e o Vitão também pode iniciar a partida para dar aquela elevação na estatura. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar é exatamente sobre o Rodrigo Moledo, que não deve ser relacionado para a partida em função da lesão muscular na coxa que ele tem. Ele deve ficar de fora dessa partida quando o Guarinha ainda não divulgou os relacionados para a partida, o Inter divulga sempre os relacionados um dia antes da partida. Então nessa próxima quarta-feira a gente deve ver os relacionados, mas o Rodrigo Moledo não deve estar entre esses nomes, tá bom? Agora eu quero falar sobre duas situações específicas para você. Por quê? Porque muitas pessoas estão me perguntando, já respondi, mas eu quero responder agora mais uma vez, que é sobre Pedrinho Henrique e também sobre Alan Patrick. Esses dois atletas, eles não podem jogar a Comebol Sul-Americana, tá? Especialmente o Alan Patrick. Eles não podem jogar porque eles foram as últimas contratações e a Comebol não aceitou essas últimas contratações, mesmo elas estando na lista de boa-fé que o Inter fez. Lembra aquela lista de boa-fé que mesmo sem ter contratado, o Inter já tinha mandado alguns nomes a mais para a Comebol? Esses dois estavam nessa lista, mas a Comebol acabou não aceitando. Então esses atletas, eles estão fora da fase do grupo sul-americano, daqui a pouco até fora da sul-americana, caso o Inter não consiga uma classificação. Ou seja, eles só poderão jogar a partir das oitavas de finais. E eles vão ficar de fora do jogo contra o Guarinha lá no Paraguai, do jogo contra o Independiente Medrinho aqui em Porto Alegre e também do jogo contra o 9 de Outubro também aqui em Porto Alegre, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre Alexandre Alemão, tá? Antes de eu falar sobre Alexandre Alemão, eu quero te falar sobre a cláusula de contrato automática que ele tem, tá? Ele tem um contrato com o Inter até 2023, porém se ele bater uma meta de jogos, ele tem uma renovação automática até 2024. E isso é uma segurança legal. Outra coisa, a multa recisória do Alemão para o mercado externo é cerca de 100 milhões de reais. Então é uma multa bem alta, bem interessante também. O Alemão está bem resguardado nessa parte de contrato. Mas agora eu quero falar especificamente no Alemão. Muitas pessoas me perguntam se o Alemão vai aguentar, vai continuar fazendo gols, vai continuar nessa boa fase. O Alemão, por exemplo, na partida contra o Havaí, acabou não marcando gols. Está muito certo também que ele não teve chance, não teve nenhuma chance cara a cara com o goleiro para fazer o gol, com exceção de uma jogada que ele fez sozinho, que daí ele conseguiu tirar a defesa do Havaí, conseguiu chutar para o gol. Com exceção daquela chance, o Alemão não teve nenhuma outra, também por demérito dos outras pessoas que estavam cruzando, dos dois laterais que cruzaram para ele, dos pontos que cruzaram para ele e até dos meio campistas que cruzaram para ele. A bola acabou não chegando nele. Mas em julho, o Internacional, assim como eu falei no vídeo de hoje de manhã, de ontem de manhã especificamente, o Inter deve ir atrás de um outro centroavante, mesmo com a volta do Charles Galeardo. E aí eu acho que já vai dar uma segurança para quem está me perguntando isso. Mas eu acho que o Alemão tem tudo ainda para conseguir continuar fazendo gols, tem essas partidas contra a Guairenha, a Juventude, times com, entre aspas, uma zaga pouco pior. Eu acho que o Alemão vai conseguir ainda continuar usufruindo das redes, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre a zaga. Muitas pessoas estão preocupadas com a zaga do Internacional, principalmente depois de julho, quando interperde Bruno Mendes, a tendência, óbvio, ainda tem permanência de ficar, mas tem a tendência de sair. Além disso, Bruno Mendes, Gabriel Mercado, o próprio Vitão, também caso o conflito acabe, o Vitão deve ficar porque o conflito não está para acabar, tá? Mas esses dois atletas que a gente devem sair. O Internacional tem que ir atrás de outros zagueiros. Kaique Rocha é um atleta que tem andado machucado, um atleta que tem três semanas ainda de lesão, com a lesão muscular, e deve voltar lá na partida quase da nona, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ficar muito tempo sem ainda o Kaique Rocha, tá? Só para deixar muito bem claro. O Inter vai atrás de alguns zagueiros. E tem alguns zagueiros que o Inter já assundou e tem contratos encerrando essa temporada que podem vir. E um é o caso do Juan Jesus, que é cria das categorias de base internacional, nesse momento está jogando na Nápoles e é um dos atletas que tem contrato acabando lá em julho. Ou seja, a partir de julho ele fica livre e pode assinar com qualquer clube. E tem isso e a possibilidade de ele vir para o Internacional visto que o Inter na janela passada, quando ele também está com o contrato inspirando, só que daí na Roma e ele depois acabou indo para a Nápoles também de forma gratuita, o Inter tentou o jogador em 2021. E essa mesma direção todo faz sentido tendo que buscar zagueiros que o Inter tente novamente agora o Juan Jesus, só que agora para a janela de 2022. Então essa é uma das possibilidades que podem pintar no Inter, assim como algumas outras que a gente já sabe, tá bom? Só para deixar muito bem claro que o Juan Jesus é sim uma das possibilidades. E eu quero que tu deixe aqui nos comentários se tu gostaria ou não do Juan Jesus vindo para o Internacional e se não, qual outro zagueiro tu contrataria. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também o sino de notificações e não esquece de ir no primeiro link na descrição e confira o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Eu volto logo mais com novas informações. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, falou e fui!